Estou me preparando para pegar o ônibus de água. Ih, dá uma olhada aí. Está chegando. É um ônibus aquático que tem aqui em Dubai, que anda no rio. Eu vou pegar esse ônibus aqui da estação Banias. E estou indo até o Suque de Ouro. E depois eu vou para o Urdubai. Aí tem uma visão toda aí para vocês do rio, que é maravilhoso. Água clarinha. Você pode ver aí água bem clara. Parece ser bem limpa a água. A visão toda do creek. E aqui o ônibus de água, que você pode ver aí. Dubai Water Bus. E eu estou me preparando aí para pegar esse ônibus e dar uma volta no creek. Ih, valeu!